No forno de micro-ondas, pesquisas surgiram igual pipoca no apressado relógio da pandemia. Como diria o Matuto, mesmo com essa fartura em análises, quase nada se fez para indagar o que pensam as crianças. Os adultos com doutorado, mestrado e experiência granel avaliam equações interessantes, algumas de alto valor social, mas sempre do ponto de vista do adulto. Resultado, na base do axômetro, entendemos que os pequeninos sofrem, se angustiam, se fecham em temores e experiências, segundo a concepção do universo de quem deixou de ser criança. Ouro no ouro, passou do momento de tratar nossos sensíveis meninos e meninas, inteligentíssimos, com o devido respeito a seu intelecto e QI positivo, entrevistando, ouvindo, anotando críticas, sugestões e queixas profundas. Outro dia, pense bem, escutei uma criança doce em seus sete anos de vida dizer aos pais, eu queria passear todos os dias como fazem com os cachorrinhos.